Te amo Deus, Tua graça nunca falha Todos os dias eu estou em Tuas mãos Desde quando me levanto até eu me deitar Eu cantarei da bondade de Deus És fiel em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão bom Com todo o fôlego que tenho Eu cantarei da bondade de Deus Tua doce voz Que me guia em meu fogo Na escuridão Tua presença me conforma Eu sei que és meu pai Que amigo és Eu vivo na bondade de Deus Eu quero ser fiel em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão bom Eu quero ser fiel em todo 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 Amém. 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 Amém.